E aí, mano? Quero aproveitar esses dias de férias que eu tô passando aqui em Campinas, minha terrinha, pra contar um pouco da história da minha cidade pra vocês. Hoje eu estou de fronte dessa rodovia linda, professor Zeferino Vaz, que liga Campinas ao distrito de Barão Geraldo, esse trecho especificamente, mais conhecido como Tapetão. Pra você que não sabe, professor Zeferino Vaz, quando chegou ao Brasil, ele veio trazido por Frei Henrique Coimbra pra ensinar aos índiozinhos a catequese, né? Primeira comunhão, eucaristia, os cinco sentidos da palavra. Assim que ele chegou de Portugal, cansado, 45 dias navegando até atracar aqui na Lagoa do Taquarau, ele ficou sabendo que no final da rodovia aqui do Tapetão, havia uma casa de tolerância, né? Casa do Baixo Meretriz, conhecido hoje mais popularmente como Zona, né? Que hoje não fica mais em Barão Geraldo, hoje mudou para o Itatinga, que é um outro distrito campineiro. O professor Zeferino Vaz, então, portanto, chegou à casa de tolerância, a casa do Baixo Meretriz, procurou uma das meninas e disse quanto custa o programa? E a garota lá da portaria, né? A dona da zona, né? Falou pra ele assim, dez patacas. A moeda era pataca, na época, pra você que é um imbecil e não sabe de bosta nenhuma. Dez patacas é o programa. Zeferino Vaz, depois de 40 dias no mar, parando em vários lugares, e vários fast foods, vários food trucks pra comer, só tinha duas patacas no bolso. Falou pra ela assim, mas eu só tenho duas patacas. Aí a menina disse assim, duas patacas, no máximo sai aí uma petinha. Conhecido hoje popularmente como bola gato, né? Duas patacas dá pra fazer uma petinha. Aí ele perguntou assim, pô, não dá pra fazer aí um petão? Ela falou, tá, petão. E essa rodovia passou a ser conhecida como tapetão, popularmente, é... Professor Zeferino Vaz. E aí, Zeferino, Vaz? E aí, Zeferino, Vaz?